Amor Tô doidinho pra te amar Bateu saudade do amor e do carinho Que me deixa tão malinho no teu colo a suspirar Bateu saudade do teu jeitinho de gozo Desse gemido gostoso, do teu jeito de amar Eu nem sabia que te amava Tão longe estava quando a saudade apertou Bateu tão forte no meu peito Que eu fiquei sem jeito, doentinho de amor Bateu saudade dos teus olhos, teu perfume Dos teus beijos deu ciúme, deu vontade de voltar Bateu saudade do teu jeitinho de gozo Desse gemido gostoso, do teu jeito de amar Ei-ia 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 Amor, tô doidinho pra te ver Amor, tô doidinho pra te amar Bateu saudade do amor e do carinho Que me deixa tão malinho no teu colo a suspirar Bateu saudade do teu jeitinho dengoso Desse gemido gostoso do teu jeito de amar Eu nem sabia que te amava Tão longe estava quando a saudade apertou Bateu tão forte no meu peito Que eu fiquei sem jeito, doentinho de amor Bateu saudade dos teus olhos, teu perfume Dos teus beijos deu ciúme, teu vontade de voltar Bateu saudade do teu jeitinho dengoso Desse gemido gostoso do teu jeito de amar Hey ya Hey ya Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau